Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, eu resolvi dar uma pausa nesse negócio de obra, de reforma. Hoje é quarta-feira, eu quero trazer aqui pra vocês um outro tema, um tema mais leve, nada a ver com reforma, que é o Natal, gente. Sim, gente, Natal. Eu tô adiantada? Não sei, mas geralmente quando chega setembro, eu já gosto de dar uma olhada aqui em tudo que eu tenho pra ver o que eu vou precisar, pra decidir também que cor no Natal eu vou usar, porque sim, gente, vocês estão vendo aqui em pessoa a louca do Natal. Eu amo Natal. E aí, ainda sobre isso, eu fui na 25 e lá já tem várias coisas de Natal, então por esse motivo também eu vim aqui mostrar pra vocês o meu acervo de Natal 2023. Já peguei aqui todos os itens que eu tenho, tá tudo aqui sobre a cama do meu filho e eu gosto de gravar esse conteúdo aqui no quarto dele, porque é aqui que as coisas ficam guardadas. Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Vou tirar tudo das caixas, olha. Tem muita coisa aqui. Vou tirar tudo pra gente conseguir ver todos os itens, porque assim eu fico sabendo o que que eu preciso comprar, o que que eu vou doar, o que que eu não vou comprar. E aí, vou compartilhar tudo com vocês. Bom, gente, tirei tudo das caixas, então agora vocês estão vendo aí tudo que eu tenho de Natal, todas as minhas coisinhas. Tá uma bagunça aqui, né, porque eu nem consegui tirar tudo e aí ficou assim, tudo espalhado. Tem mais pra cá, olha. E agora eu vou mostrar pra vocês os itens um a um. Então, aqui, olha, eu tenho essas bolas. Essas bolas são lindas e elas são bem grandes, tá? Ela é um tom de rosê, um tom bem bonito, que foi o tom do meu Natal do ano passado. Foi rosê e cobre. Então, as bolas estão aqui e eu costumo guardar na embalagem original. Então, elas se mantêm novinhas. E aí, sobre o ano passado, o que que eu fiz, gente? Eu não queria gastar dinheiro, então, todos esses bonequinhos aqui que vocês estão vendo no tom de rosa, eles eram todos vermelhos e aí eu mesma encapei. Eu tinha uma pelúcia, ó, eu tinha essa pelúcia aqui e aí eu encapei, ó, atrás. Ele é vermelho. Todos são vermelhos. E aí, eu fui encapando assim com o tom de rosa e com esse tonzinho aqui de cobre. Isso daqui era uma fita, essas fitas próprias pra fazer laço de Natal. E aí, eu fui encapando e aí foi ficando assim, ó. E dessa forma, eu pude ter a minha árvore no tom de rosê e cobre, que ficou linda, por sinal. Então, aqui, olha, tem vários bonequinhos nesse tom de rosa. Rosê, né? Que foi do ano passado. Os laços também estão aqui, ó. Comprei esses laços pra combinar. Comprei a fita e fiz os laços. É bem simples de fazer. Ó. Ainda sobraram fita. Sobrou tudo isso aqui de fita que eu não usei. E aí, aqui, gente, ainda tem essas bolas. Eu não tirei do saquinho, senão ia ficar tudo espalhado. Mas, aqui, tem bolas cobre, que eu usei também. Ó, tem alguns laços aqui, que é aquela fita que eu usei pra fazer o encapamento aqui, ó. Dos bichinhos no tom de cobre. Foi essa fita aqui que eu usei. E aqui tem esse saco de bolas. Tem bolas vermelhas. Tem rosa. Tem aqui alguns presentinhos pra colocar na árvore. E eu coloquei tudo misturado aqui nesse saco. Aí, gente, aqui em cima, uma coisa que eu queria muito comprar é isso aqui, ó. São tubos de LED. E aí, ele tem uma cor bem bonita, que é o branco quente, que eu adoro. E ele faz aquela luz que vai descendo, assim, como se fosse uma chuva. Eu comprei essas três unidades. Aqui, eu tenho vários pisca-pisca. São os pisca que eu uso na minha árvore. E eles são todos branco quente. Eu não uso outra cor, porque eu acho que o branco quente é o mais bonito de todos. Então, é tudo branco quente. Aqui é uma cortina de LED. Essa cortina, ela é bem linda. Também é branco quente. E ela é enorme. Aí, aqui dentro, ano passado, o Lourenço quebrou esse Papai Noel aqui. Então, eu usei pra guardar alguns pisca-pisca, ó, que ficam soltos. Tem vários aqui dentro. Inclusive, tem um Benjamin, que eu utilizo também, pra montar a minha decoração. Aí, aqui já tem alguns enfeitinhos, né? Esse daqui é um presépio em resina. Tá na embalagem original dele. Ele é assim, ó. Bem bonitinho, pra colocar no aparador. Fica lindo. Aqui tem um trenzinho. Ele é de cerâmica. Na verdade, ele é um saleiro. E aí, eu uso só pra decorar mesmo. Aqui tem mais um LED. Aí, aqui tem esse enfeitinho aqui. Que ele acende, gente. Deixa eu acender aqui. Vamos ver se tá funcionando, né? Ih, parou de funcionar, olha. Ah, não. Tá funcionando sim, ó. Ó lá, que bonitinho. Aí, ele fica assim, piscando. É uma graça isso aqui. Dá um charme bem bonito na decoração de Natal. Dá pra colocar no aparador também, na sala. Aí, aqui agora, eu tenho os meus enfeitinhos. Que eu coloco na árvore. Então, tem bastante enfeitinho. Papai Noel. Ó, esse aqui faz barulhinho. Aí, tem esse alce, que ele tem a perna bem comprida. Tem mais alce aqui. Tem essas árvores, que eu mesma aqui fiz. Aí, tem esse daqui. Tem esse bonitinho aqui. Olha que fofinho. Esse Papai Noel aqui. Aliás, Papai Noel não. Boneco de neve. Esse boneco de neve. Ele é bem grande, gente. Eu adoro esse boneco. Eu achei ele tão lindo. Ali atrás, eu tenho um saco de presente. Do Papai Noel. Ele tá até rasgadinho aqui, ó. Preciso costurar. Aí, aqui tem mais um Papai Noel. Esse daqui, ele fica sentado. Aí, aqui em cima, tem esse aqui. E ele é tipo um peso de porta. Mas, claro que eu não uso ele assim, né? Eu uso na decoração. Não uso pra segurar porta nenhuma. Aqui tem esse Papai Noel. Que ele é bem grande, gente. Ó o tamanho dele. E esse daqui, é aquele lá da escadinha, sabe? Eu não tô achando a escada agora. Mas, é aquele Papai Noel que fica na escada. Aqui tem esses dois. Que eles são bem grandes também. E esses aqui, eu lembro muito bem o ano passado. Comprei na Armarinhos Fernandes. Paguei 37 reais. Tava com preço excelente. Por isso que é bom comprar no começo, né, gente? Por exemplo, agora no mês de setembro, né? Você vai em dezembro, o preço tá lá em cima. Aí, aqui tem essa plaquinha de Feliz Natal. E eu costumo fazer o quê? Eu gosto de desmontar alguns enfeites, montar outros. E assim eu vou fazendo a minha própria decoração. Aí, aqui tem essas árvores que são bem bonitinhas. Tem mais esse pinheiro aqui, ó. Pequenininho. Aqui tem esse alce, que ele é bem bonitinho. Ele tem um banquinho, que ele fica sentado. Aí, aqui tem algumas meias, né? Mais um bonequinho aqui. E todos esses enfeitinhos aqui. Uma árvore aqui, ó, vermelhinha. Isso daqui é bem prático pra colocar na árvore. Porque atrás, ó, ele é uma prisilinha. Eu gosto de colocar na ponta dos galhos. Fica lindo. E aí, virando pra cá, gente. Virando não, só abaixando aqui. Eu já mostrei esse aqui pra vocês. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Que tem um monte de pisca-pisca solto. Ó, tem esse aqui. Tem esse de bolinha. Aqui tem dois. Aqui tem pinhas. Essas pinhas aqui eu peguei na rua. Lá em São Roque, quando eu fui na Rota do Vinho. E o pessoal cobra pela pinha, né? E a gente encontra na rua. Essa eu encontrei na rua. Aqui tem mais um saco de presente do Papai Noel. Achei aqui a minha escadinha, gente. Olha. A escada do Papai Noel. Depois é só colar ele lá com cola quente. Aí aqui tem umas baguncinhas, né? Alguns laços amassados. Mais um beijaminho aqui. E outra arvorezinha. Que dá pra usar pra decorar na cozinha, na sala. Ou em qualquer outro ambiente. Aí aqui... Ó. Tenho tocas. Tocas de Natal. Deixa eu colocar aqui pra ficar melhor. Tem duas toquinhas. Ó. Duas tocas. Aqui tem algumas flores. Tá faltando um pedaço aqui. Como eu falo pra vocês, eu vou desmontando, montando outras. Aqui dentro, gente, é a linha que eu utilizo pra colocar. Aí tem linha, tem clipes. Tem bastante coisinhas pra mim prender os bonequinhos na árvore. E aqui eu tenho as minhas árvores de Natal. Essa daqui, ó. Ela tem um metro. Ela é assim, ó. Aí essa é de um metro e cinquenta. E é a árvore que eu uso. Só que essa árvore aqui, gente, eu sempre dou um truque nela. Utilizando esse pedaço aqui. Consigo deixar ela com dois metros. E aqui tem um festão aromado. Que eu gosto de fazer um portal logo na entrada da casa. Eu liguei aqui, olha, esse LED em tubos. Pra vocês verem como que ele é, gente. Ele é tão lindo. E eu tenho três desse, né? Então, vou emendando um no outro. E aí consigo contornar toda a fachada da casa pelo lado de fora. E sim, gente. Eu enfeito a minha casa inteirinha pelo lado de dentro. Área externa. O lado de fora da rua. Eu enfeito a minha casa toda. Por dentro e por fora. Porque eu simplesmente amo Natal. E aí? Qual será a cor do meu Natal desse ano de 2023? Eu ainda não sei, gente. Confesso que eu tô super em dúvida. Mas agora eu já tive um parâmetro aqui. Vendo as minhas coisas. Já tô arquitetando aqui na minha cabeça. O que que eu vou fazer de decoração esse ano. E você? O que que você vai fazer de decoração? Conta aqui nos comentários pra mim. Que eu quero muito saber. E eu sei que tem gente que não gosta do Natal. Eu super respeito. Mas esse não é o meu caso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E está aberta a temporada de Natal aqui neste canal. Deixa o like no vídeo se você não deixou até agora. Aproveita e se inscreve no canal também. Se você não for inscrito ainda. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui. Um super beijo pra você. E até o próximo vídeo. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year.